Quaresma, em honra à Santa Filomena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de Contrição Ó Dulcíssimo Jesus, Deus e homem verdadeiro, Pai Criador e Redentor meu, em quem creio, em quem espero, a quem amo mais que a mim mesmo. Ó bondade infinita, digna de ser amada sobre todas as coisas. Ah, no mais íntimo de meu coração, sinto ter pecado contra vós. Ai, oxalá, oxalá a minha dor fosse tão forte que neste mesmo instante se fizesse em pedaços o meu coração, ao considerar que tantas vezes o agravei. Pesa-me, meu Deus, de vos ter ofendido. Pesa-me igualmente, porque podeis privar-me da glória e lançar-me no inferno. Proponho firmemente, com o auxílio de vossa graça, nunca mais pecar. Perdoai, Senhor, as minhas culpas, para que limpa e pura minha alma se dedique, com mais afinco e fervor, ao vosso santo serviço. E louve a gloriosa Virgem e Marte, Santa Filomena, minha especial advogada. Dai-me, meu Deus, um espírito fervoroso para imitá-la na fé, na esperança, na caridade e nas demais virtudes, a fim de que, constante como ela em servite, vos louve também em sua companhia, eternamente na glória. Amém. Oração inicial para todos os dias da quaresma Ó Santa Filomena, quão grande é a vossa alegria, contemplando a onipotência, majestade e grandeza de Deus no céu. Ela durará enquanto Deus for Deus, e sem poder experimentar jamais a mínima tristeza, Cantarei sempre, com os bem-aventurados, aquele cântico de eternos louvores, Cântico de novas e eternas delícias, Santo, Santo, Santo. Este é o prêmio correspondente à vida fervorosa com que servistes ao Senhor. E eu, ai de mim, me vejo sem virtudes, sem méritos, exposta está a minha alma. Ó minha Santa Patrona, volvei desde o céu os vossos olhos carinhosos e compassivos Até essa pobre e miserável criatura. E por meio de Maria Santíssima, alcançai-me de Jesus a graça eficaz com que de agora em diante Procure servir a Deus com todo o fervor e lograr a bem-aventurança eterna. Ó que satisfação será a vossa ao ver que por vossa intercessão Uma criatura tão esquecida e tíbia como eu, passou ao estado de fervorosa. Confio, minha Santa, que me alcançareis esta graça. Favor que cordialmente vos peço. Podemos agora fazer o nosso pedido para essa quaresma. Oremos Ó Santa do meu coração Com o enamorado estava o teu espírito, embora no meio de tanta tristeza. Muitas vezes na contemplação discorrias assim Só a religião cristã é o caminho certo que conduz à glória. Um só Deus, um só Deus, uma só providência, uma só fé. A concórdia do Antigo e do Novo Testamento As figuras tão perfeitamente realizadas A multidão de profetas que previram a vinda de Jesus Cristo O seu nascimento, vida, milagres, paixão, morte e gloriosa ressurreição A vinda do Espírito Santo A reprovação dos judeus A vocação dos gentios O estabelecimento da igreja Ó, tudo me fortalece na fé Esperança e amor de Jesus O meu dulcíssimo Esposo Jesus Vós nos falais, Senhor Mas como és onipotente Fala-nos com milagres Somente vós podeis fazê-los E como por outro lado Vos é impossível enganar-vos Com tais portentos Demonstra a vossa divindade E as verdades que vos dignastes ensinar-nos E diante de tais palpitantes provas A vista de maravilhas tão estupendas Poderia eu render-me a um pagão? Abandonaria a fé que professo A qual Jesus fundou e propagou através dos apóstolos? Ó, os apóstolos eram homens rudes Fracos, sem aparato Sem a comitiva dos poderosos do mundo E, no entanto, propagaram a religião católica E com os mais admiráveis prodígios Provaram ser toda divina Selando as suas crenças com o seu próprio sangue Que de bom grado derramaram E eu, que sou cristã, seria infiel? Não Ó, Santa Filomena Oxalá tivesse eu, como vós Profundamente gravado no meu espírito A religião cristã Quão bem ordenada Santa e fervorosa Seria minha vida Sou cristã, é verdade Mas miserável de mim Como vivo descuidado Alcançai-me, pois Santa minha A graça de apreciar Como é devido A única religião verdadeira A religião católica Alcançai-me tal graça Por meio de Maria Santíssima Pois grande será Vossa satisfação Se eu, fervoroso Seguir os vossos passos Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Oração final Para todos os dias da quaresma Ó Santa Filomena Minha protetora Digna da minha maior veneração Contemplando-vos Ou entre as penas de vosso martírio Ou premiada com a coroa da glória Que por ele merecestes Luz suplico Que me alcanceis de Jesus Vosso dulcíssimo esposo A quem tanto amaste E por quem tanto padeceste A luz de uma fé tão viva Que jamais se apague Uma esperança tão firme Que nunca desconfie E um amor a Deus E ao próximo Tão ardente Que sempre a minha vontade E o meu coração Unidos com meu Criador e Redentor Se transformem em atos fervorosos De Santa Virtude Fazei que eu odeie A tal ponto A infidelidade E o paganismo Que derrame continuamente Lágrimas Pela conversão dos infiéis pecadores Que sem temor Que sem temor Se entregam A tantas desordens E já que vós Por não serem fiel Ao Esposo Jesus E destes a vida Com tantos tormentos Rogai pela salvação De todas as almas Fazei com que animados Com a vossa poderosa proteção Sirvamos sempre fervorosos A Jesus Nosso Salvador E logremos a felicidade De ir ao céu Para dar a ele e a vós As devidas eternas graças Amém Amém